Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Minutos depois de encerrada a sessão desta quinta-feira, eu conversei por mais de meia hora com a presidente do Supremo Tribunal Federal e abri a conversa perguntando se ela achava que tinha atendido ao apelo endossado nas redes sociais por milhões de brasileiros. O apelo tem três palavras. Resista, Carmen Lúcia. Eu sou uma resistente, respondeu a ministra. Ela de fato fez o possível para impedir a mudança do entendimento do Supremo, segundo o qual a execução da pena pode começar depois da condenação em segunda instância e fará o possível para impedir o triunfo desse casuísmo forjado para adiar a prisão de Lula. Foi o que deixou claro ao longo da entrevista. No dia 4 de abril, o Brasil inteiro acompanhará pela TV o comportamento de cada ministro. Graças ao tirocínio de Carmen Lúcia, os 11 juízes togados não estarão apenas esclarecendo uma questão constitucional. Eles estarão decidindo se a lei que vale para todos vale também para Lula ou se o ex-presidente é uma espécie de condenado à impunidade perpétua. É impossível, por enquanto, prever o resultado da votação de 4 de abril, mas é certo que Carmen Lúcia continuará resistindo ao cerco dos ministros da defesa de culpados de estimação.